Flor Flor Que nasce e cresce em montes claros Luz Que a dor do tempo não apaga Voz Que fala pelo sertão E também sonha a cidade Acredita em um belo horizonte Os corações são gerais Se não somos pequenos E o homem Que vive aqui Senhor da natureza Que é grande na fé Que é mais forte que a montanha Mas Muito mais bela Pois humana Sol Que chega toda manhã Com o calor com claridade E o luar a espalhar Fertilidade Sabores dessa terra De gente de bem Flor Do Sertão Voz Do Sertão Luz Do Sertão Mineiro Do Sertão Do Dos Do 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 Amém. 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 Amém.